Quando Castelo Branco tomou posse, logo após a Revolução de 64, ou golpe de 64, Castelo Branco, primeiro governo militar do período, que só terminou em 85, Marechal Castelo Branco, ele tentou incorporar algumas das reivindicações que estavam na pauta do próprio movimento de renovação do Brasil, que o governo de então, que foi derrubado, queria fazer. Havia uma série de reivindicações de esquerda que pareciam que emperravam no Congresso. E Jango Goulart, o governo derrubado, queria fazer passar essas transformações, para modernizar o país. Então, a ideia que ficava é que Jango, a qualquer momento, poderia tentar um golpe, ou fechar o Congresso, para poder fazer passar as reformas que o governo achava interessantes, e que os setores populares achavam interessantes. Nunca houve tentativa de Jango, de dar um golpe, ou um golpe comunístico, o golpe de 64 não foi um contra-golpe, foi um golpe mesmo. Uma tentativa de fazer mesmo uma revolução. Então, para você se estabelecer no poder, é óbvio que a força só não vale, então vem o golpe, mas a frente é uma frente civil-militar que faz o golpe ou a revolução de 64. Então, é uma tentativa de incorporar uma série de reivindicações do governo anterior e dos setores populares, a revolução, para ela se estabelecer, para ela ter alguma legitimidade. O Brasil, como todos nós sabemos, é um país de latifundiários, ele tem muita terra na mão de poucos. E isto não é um modelo de desenvolvimento. Nenhum país assim se desenvolveu. Os Estados Unidos é um país de pequenos produtores, e assim sucessivamente, onde você tem o pequeno produtor financiado, é onde as coisas se desenvolvem. A quantidade de terras é enorme, na mão de poucos, não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento de maneira nenhuma. Nós temos esse problema até hoje. Mas lá o Castelo Branco tentou equacionar isto pela direita, e ele fez, uma vez de uma reforma agrária, ele fez uma espécie de legislação agrária, que é o Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra previa algo chamado reforma agrária, que deveria, de certo modo, fazer assentamentos para aqueles que não tinham terra, que foram expulsos da terra. Expulsos como? Quando você, quando entra a máquina, o grande latifundiário, ele manda todo mundo embora, vira boia fria, e você cria problemas no campo, e depois na cidade. Então, o Castelo Branco fez aí o Estatuto da Terra, que deveria começar a fazer os assentamentos, para resolver aquele problema, problema este que era o foco de movimentos de esquerda. Bom, por este ato do Castelo Branco, ele foi chamado, dentro dos próprios círculos revolucionários, dentro dos próprios companheiros de golpe, de comunista. E o avião dele caiu, ele morreu, e pairou no ar durante muito tempo a ideia de que ele tinha sido executado. Eu estou dizendo tudo isso, gente, para vocês terem uma ideia, porque muita gente pensa que, ah, o bolsonarismo, a direita, muita gente pensa que agora surgiu uma direita violenta, brava, Então, eu estou mostrando para vocês que, lembrando vocês, que o próprio Castelo Branco, o chefe da Revolução do 64, foi tomado pelos seus parceiros, como comunista, porque ele fez o Estatuto da Terra, ele começou um movimento de legalização de assentamentos. Então, eu quero que vocês entendam a mentalidade dos patrões da Terra, dos donos da Terra. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, esse é lá do passado, o outro exemplo que eu vou dar para vocês, é a Regina Duarte, ela é pecuarista, casada com um pecuarista, ela não é atriz, não tem mais nada a ver com isso. Vocês já repararam que, mesmo depois que as fake news foram denunciadas, mesmo depois que ela perdeu a eleição, vocês perceberam que ela continua na mesma militância? Então, esse é um outro exemplo da mentalidade do ruralista, hoje chamado agronegócio. É para que a gente tenha uma certa noção de que nós não estamos lidando com alguém que tem alguma racionalidade no seu trabalho político. é alguém que tem um profundo desprezo pela razão. Se vocês pegarem todas as leis que vêm por parte do ruralismo ou do agronegócio, você não encontra nenhuma que beneficia a terra que eles têm. Elas são, todas elas, todas, autodestrutivas, do ponto de vista racional. São leis para diminuir matas ciliares, o que faz com que os rios transbordem e criem enchente na cidade. E também que o agrotóxico vá para dentro dos rios e termine com o peixe e também crie problemas na cidade. São leis que tendem a diminuir a exigência de preservação das florestas já existentes na terra deles. São leis que não permitem que haja descanso da terra. Eles querem produzir em cima de produção. São leis que abrandam a verificação sobre o agrotóxico, que eles não querem nem chamar de agrotóxico, eles querem chamar de pesticida. Eles chamam de antibiótico das plantas. são leis que prejudicam o próprio patrimônio deles. Então, é um grau de irracionalidade também na operação técnica da terra. É um grau de irracionalidade na política, no viés ideológico, e é um grau de irracionalidade no próprio cuidado com o próprio patrimônio deles. Então, é uma mentalidade predatória. É como se não... É interessante que eles lutam desesperadamente pela terra, eles matam pela terra para deixar a terra para os seus filhos. Para quê? Para quê? Se eles... O que vão deixar é terra para os filhos fazerem o sepulcro, porque... Eles destoem tudo. É impressionante, gente. É impressionante como esse setor se maquinizou, ele teve uma sofisticação técnica, mas durante todos esses anos ele não melhorou em nada do ponto de vista da racionalidade completa e da racionalidade política. E agora, tudo isso se espelha ou para a CPI do MST. O Águro apoia, financia deputados que estão criando uma comissão parlamentar de inquéritos sobre o MST. Com a acusação de que o MST recebe dinheiro para fazer o que faz e esse dinheiro teria apoio no executivo. Então, é uma CPI em tanto interessante. Por quê? Porque ela não parte de uma investigação. ela parte de uma acusação que ela já toma como verdade. Ela quer, agora, de tudo quanto é maneira, encontrar deputados que financiam o MST como se eles próprios, todos ali, não fossem financiados pelo agronegócio, mas são. Provadamente, comprovadamente. E o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito que vai investigar o MST, ele teve várias declarações sobre o MST. Ou seja, o MST tem que ser tratado à bala. Em outras palavras, nós temos que atirar nas lideranças, matá-las como estamos fazendo há mais de um século. Eu... O que eu... O que eu... Quando eu... Era professor universitário, ativo, é... Eu... Fazia palestras no Brasil todo, dependendo da época, dependendo do assunto. Toda semana tinha que sair. Diferentemente dos palestrantes de hoje, eu não cobrava, claro. a gente... Tinha o dinheiro do serviço público, né? É... E a gente não ia lá pra fazer palestrinha. A gente ia pra tentar resolver problema. E... Eu tive várias incursões pelo Pará. Várias vezes eu tive que ficar no Pará, trabalhar lá um certo tempo, depois voltar, né? E... Uma das coisas que mais me espantava nas vezes que eu voltava, isso durante 20 ou 30 anos, é o desaparecimento dos amigos. Então, você ia, né? Eu fui muito jovem pra lá, fiz várias amizades, aí você voltava um ano, dois ou três, aquele amigo tinha sido executado. Quem era? Às vezes era um deputado estadual, às vezes vereador, às vezes um prefeito de esquerda, que ousaram tentar segurar, né? Os donos da terra no sentido deles invadirem outras terras, terras públicas, inclusive. e assim sucessivamente, eu, eu, né? Numa das últimas idas minhas, eu contei, assim, mais de 50, num período de 30 anos, eu contei mais de 50 amigos assassinados, mais de 50, e não eram pessoas que eram grandes lideranças, gente de frente do eu, não, gente que era funcionário público, às vezes até gente que morreu assassinado porque simplesmente foi tentar fazer aquele boletim de verificação de trabalho escravo, cara do Ministério do Trabalho. Então é uma barbárie, gente, é uma barbárie. Isso que a gente fica sabendo nas cidades, ah, mataram a Marielle e tal, e fica, isso é a constante e ninguém, e não vai pra imprensa, gente, não vai. É um, são, 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 são pessoas que, né, que desaparecem simplesmente inúmeros, inúmeros homens como Chico Mendes morreram depois de Chico Mendes, matados, matados, a polícia chega a pegar o cara, põe na cadeia, ele não deda o mandante, quando vai pra dedar o mandante, ele é assassinado na cadeia, e assim, não para, e aí o sujeito vai pro governo Bolsonaro, um cara como o Ricardo Salles, condenado em São Paulo por crimes ambientais e por favorecimento de empresas ligadas a crimes ambientais, esse sujeito vira deputado e ele é o presidente da comissão e ele diz que tem que ser, o MSC tem que ser tratado a bala, quer dizer, isso é, isso é o, o agronegócio, você pode me dizer, será que é todo o agronegócio, esse é o grande problema, né, esse é o grande problema, se não é, porque é que os bons não reagem, é porque o problema dos bons é que os bons são aqueles que não matam, mas não, mas se você vai ver a prática deles em termos de técnica, ela também é predatória, eu quero dizer, eles são aqueles não envolvidos em crimes, em crimes em quem? Em crimes de assassinato, mas em crimes ambientais estão todos envolvidos, isso quando o sujeito fica, né, insistindo que ele tem que diminuir a mata ciliar da terra dele, a lei está ali para proteger o rio dele, a terra dele, que vai ser dos filhos dele, quando ele luta para diminuir isso, ele está fazendo um crime ambiental contra ele, não é contra a terra somente, contra o país, contra ele, o sujeito não tem nenhuma, nenhuma mínima noção de ecologia, durante 40 anos nós evoluímos a nossa mentalidade ecológica, a ponto de boa parte das pessoas do agronegócio incentivarem a caça, você se encontra no Mato Grosso, agora, há poucos dias que eu saí de lá, né, uma coisa horrorosa que é você encontrar seis, sete onças, a polícia encontrar seis, sete onças, onças, a onça pintada, né, que é o símbolo do Mato Grosso, decepadas, decepadas, hoje, no século 21, aí você vai ver, tem fazendeiro atrás dessas coisas, permite, às vezes não é o cara que está fazendo, mas permite a caça, permite o tráfico ilegal de animais, então é a barbárie da barbárie, gente, é a barbárie da barbárie, aí vem esse deputado, aqui no jornal, deixei até aberto para vocês terem uma ideia, aqui, presidente da frente parlamentar da agropecuária, quem que é ele? Deputado federal Pedro Lupion, do PP, do Paraná, ele diz que Lula é agressivo, fica difícil ter bom relacionamento, líder da bancada do agro, o Lula é agressivo, gente, não é interessante, o Lula é agressivo, o primeiro ato do Lula, agora, recentemente, foi ampliar o plano safra, o que é o plano safra? é dinheiro do BNDES para o agro, sabe como é que o agro respondeu ao governo? Convidando o Bolsonaro para abrir uma feira, se não bastasse isso, o segundo ato do governo Lula, foi ampliar um outro setor de crédito dentro dos bancos públicos, em ligação com o BNDES, um novo setor para refinanciar o agro, então, é impressionante, gente, o Bolsonaro não fez absolutamente nada disso por eles, nada, só fez coisa que aparentemente pode, né, os beneficia do ponto de vista ideológico, faz lambidas ideológicas nele, mas do ponto de vista concreto, não os beneficia, quer dizer, liberar as armas, aí eles ficam contentes porque eles precisam, eles podem ter armas para atirar gente do MST, eles não ficam contentes se você faz um plano safra para eles ganharem dinheiro, eles ficam contentes se você liberar armas para eles atirarem, então, esse tipo de mentalidade, quer fazer uma CPI para investigar o MST, não tem mais sentido, gente, é essa, esse, esse, esse é a mesma mentalidade dos avós, dos pais desses que são os donos hoje da terra, que estiveram lá na revolução de 64, fazendo a revolução e depois chamando o Castelo Branco de comunista por ter feito o estatuto da terra, é exatamente as mesmas famílias ou derivadas, os mesmos interesses, a mesma mentalidade anti-industrial que fez com que o Brasil privilegiasse esse setor e até hoje não se tem um equivalente do plano safra para a indústria. O presidente da Fiesp pediu na campanha, pediu agora e a dificuldade é imensa. O Alckmin está fazendo das tripas o coração para conseguir fazer para a indústria o equivalente do plano safra, enquanto que pro agro sai naturalmente. E mesmo assim, eles são o setor que dizem que são alijados do governo. agora eu pergunto para vocês, por que que eles querem falar grosso se na hora de alimentar o povo brasileiro são justamente eles os que negam para nós a comida? Por quê? Porque eles põem o produto para exportação em preço de dólar e é esse mesmo preço que a gente paga aqui para comer o agrotóxico deles. Não é gozado? E se eles mantêm essa política durante tantos anos durante tantos governos isso mostra a força política deles no parlamento e no executivo seja qual for o governo. Mas no entanto bastou o governo fazer algum movimento que diga para eles que eles são irracionais eles reagem assim Lula é agressivo e com fofocas inclusive tá? Com fofocas que é o tipo de fofoca ó como se não como se ó o tipo de fofoca aqui ó Lula dificulta a relação com o setor e atrapalha as pontes que o vice-presidente geral do Alckmin e o ministro Carlos Favro da agricultura vem construindo ora bolas se eles vem construindo é por ordem do Lula agora quando o Lula vai falar ele tem que falar o que tem que ser falado ele vai dizer para o agro que o agro não dificulta dificulta ou a gente vai fingir que não sabe que os interesses do agro na Amazônia facilitam as queimadas ou a gente vai dizer que não sabe que houve até um dia da queimada onde as pessoas tacavam fogo na floresta e gritavam o nome do Bolsonaro lembram logo no começo do governo do Bolsonaro ou a gente vai esquecer que o deputado Ricardo Salles é um condenado na justiça e o próprio Bolsonaro é um condenado porque pescava em reservas ambientais esta é a mentalidade gente esta é a mentalidade e a tentativa deles é de confundir a população brasileira agora dizer que o MST invade terras produtivas quando não é verdade eles não produzem porcaria nenhuma naqueles lugares invadidos e o que é pior agora eles estão lançando aí o germe da discórdia em cima desta polêmica que vai aparecer e se não souber ser equacionada vai ser uma devastação no governo Lula que é a polêmica entre a Petrobras e o Ibama a polêmica entre Marina e Randolph se isso não for bem equacionado se isso não for bem costurado a Marina vai sair do governo e se a Marina sair do governo meu amigo não há esparadrapo que conserte o estrago o Lula pode fazer 10 mil discursos dizendo que ele vai fazer o desenvolvimento sustentável que ninguém no mundo vai acreditar e aí o dinheiro para a preservação da Amazônia não virá mesmo esqueçam isso já aconteceu no passado as pessoas criaram uma relação de respeito para com os ideais da Marina e elas no exterior não acreditam numa política na qual ela não esteja o que garantiu o respeito internacional e a promessa de vir dinheiro não foi o Lula ter sido eleito foi o Lula ter sido eleito com a Marina e se o PT não se conscientizar disso se o Randolph não abrir os olhos ele vai ser engolido pela propaganda do Salles chamando ele para o agronegócio e aí ele vai espernear 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 e a população de esquerda o eleitor de esquerda não vai entender com boas razões para não entender até porque gente a expressão desenvolvimento sustentável ela sempre me soou como sendo estupro consensual é isso daqui a pouco a gente volta o 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 a o o Legenda por Sônia Ruberti